Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do Dilmo, que deu uma dilmada muito forte, falando umas coisas sem sentido nenhum, com uma tal de abóbora que não sei o que é lá, que se todo mundo produzir e puder comprar, não vai faltar, ninguém vai morrer de fome. O cara se enrolou tanto ali, vamos tentar entender o que ele quis dizer, e mais importante do que isso, além do meme do Lula, vamos tentar entender o que é esse tal de PAA, e o que está por trás disso aí, quem que isso realmente ajuda. Essa notícia foi sugerida por Tiro Bombril da Tela, Carla e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos primeiro passar a palavra para o Dilmo, olha o Dilmo dilmando. A abóbora, que pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que se a gente ajudar todo mundo a plantar, e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. Mas o que a abóbora tem a ver com isso? É lógico, se todo mundo plantar, não precisa ninguém comprar, né? Mas se tiver todo mundo plantar, e todo mundo puder comprar, e aí você vai ter coisa... Caramba, que dilmada é essa do Dilmo, né? Impressionante. Pelo tamanho da abóbora eu vejo isso. Como assim? Lógico que tem isso. O que tem a ver o tamanho da abóbora com o fato de que se todo mundo puder plantar, e todo mundo puder comprar alimentos, é, não tem fome, né? Pois é, né? Um truísmo danado isso daqui, né? Vamos ver se ele fala mais alguma coisa aqui. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, menacinha, banana, manga, mandioca, macaxeira, tudo que quiser, melão, cenoura... O que ele não falou nesse negócio? Ele não falou picanha. Não, picanha não. A picanha é uma metáfora. Lembra dessa história? A picanha é metáfora. Não tem esse negócio de picanha, não. A picanha virou abóbora, macaxeira, não sei o que lá. Isso se você puder plantar, ou tiver dinheiro pra comprar, né? Pois é. Ficou um meme muito engraçado. O pessoal já tá fazendo sacanagem. Os passadores de pano já tá passando pano. Já o pessoal do jornalismo brasileiro já fez aqui uma reportagem aqui. Dicas para fazer churrasco vegetariano com legumes e frutas em casa. Olha só. Isso aqui saiu no dia seguinte dessa coisa aqui. É exatamente isso. Você tá achando que não tem uma coisa a ver com a outra? Não. É passagem de pano pro Dilma. É não, porque abóbora... Você tá querendo picanha pra quê, meu amigo? Tem abóbora, churrasco de abóbora. Coisa chique. Coisa de primeira qualidade, coisa e tal, né? Enfim. Explicando aqui exatamente isso. O que você pode fazer no churrasco, né? Como é que vegano vai em churrasco e coisa e tal e não precisa de carne. Negócio de picanha besteira. É uma metáfora, Pedro. É só uma metáfora picanha, pô. Enfim. Mas, embora tenha essa parte do meme muito engraçado, muito legal, é bom a gente tentar entender exatamente o que é esse troço, né? Esse tal de PAA que o Lula tá falando aqui, né? É programa de aquisição de alimentos do governo federal. Foi um programa lançado com muita pompa. Vamos acabar com a fome do Brasil. Vamos fazer alimentobrais. Basicamente que é a ideia aqui, né? O governo sair comprando as coisas, comprando os alimentos e distribuindo pra quem tem fome. Parece uma ideia boa, pô. Tem gente passando fome, o governo compra o alimento e dá pras pessoas. Mas aí cai naquele problema que a gente sabe. Tudo que o governo mete a mão vira roubalheira, vira esquema, vira trambicagem, né? Aquele negócio. É por isso que diz já o Friedman, e de fato a gente vê isso na prática aqui no Brasil, o melhor programa social que o governo pode fazer, possivelmente o governo pode fazer, é dar dinheiro pras pessoas. O que funcionou da época do Lula e também da época do Bolsonaro é o programa tipo Auxílio Brasil ou Bolsa Família, que o governo vai lá e dá dinheiro pra pessoa. É a melhor coisa possível. Por quê? Porque se você tem esse negócio aqui de esquema de compra de alimentos e venda de alimentos e dar o alimento pros pobres, sempre vai surgir trambicagem nesse meio, né? E de fato, já teve um monte de problema aqui, no governo Dilma Rousseff teve casos de 1.455 quilos de banana distribuído para cada pessoa numa ação social na Bahia. Olha só, na média uma pessoa come 6 quilos de banana por ano no Brasil. Em média, por ano. Agora, uma banana não dura muito tempo, você sabe. Então se você receber 1.455 quilos de banana, meu amigo, a menos que você tenha uma barraca na feira pra vender esse troço rápido, vai estragar tudo e tu não vai conseguir comer esse negócio. No final das contas era o quê? É trambicagem. Alguém ali entregou pra alguém, não sei o que lá, botou os números ali. E não foi só banana não, parece que teve também pimenta, milho, melancia, teve um monte de coisa aqui, ó. Os volumes de banana e milho pra meia dúzia de beneficiários foram apenas os mais expressivos, dentre vários outros, né? Cenoura, inhame, pimenta, pepino, tudo teve trambicagem, tudo teve número errado, teve coisa estranha. Por quê? Porque teve problema ali, né? E isso foi identificado pelo TCU. Segundo o TCU, os números apontam pra desorganização gerencial. Tá. É assim que chama corrupção agora, né? Porque tá na cara que isso daí é trambicagem, nego fazendo trambicagem, entregando, comprando alimento, fingindo que tá comprando alimento, entregando dinheiro sem receber o alimento de verdade, e aí entregando muito menos alimento pras pessoas. Por exemplo, não tô dizendo que seja isso, eu não sei o que foi. Mas, pessoal, esse negócio de desorganização gerencial, para com isso. Foi trambicagem, é lógico, né? Imagina a situação. O que foi esse caso da banana? Parece que compraram não sei quantos quilos aqui, ó. Fizeram uma compra sem licitação, de 72 mil quilos de banana pra dar pra pastoral da criança na Bahia, pra atender 50 beneficiários, o que dá 1.455 quilos de banana por pessoa. Agora, imagina a situação se, na verdade, eles compraram, sei lá, mil quilos, na prática, entregaram só mil quilos de banana. Aí mil quilos de banana fica razoável pros 50 pessoas lá, e quem fez esse esquema todo ganhou dinheiro, porque vendeu como se fosse 72 mil quilos, né? E olha só, a compra foi sem licitação. Então foi muito facinho de fazer. E aí é que está, geralmente, o beneficiário nessa história. Por que o governo insiste nesse tipo de coisa, se isso é ineficiente, cheio de corrupção? É muito melhor dar dinheiro pra essas pessoas? Esse pessoal tá pobre, tá passando de fome, não tem dinheiro? Bota no Bolsa Família, ou bota no Auxílio Brasil, bota no programa de renda. É muito melhor ter renda pra comprar as coisas do que ficar distribuindo comida pra esses pessoal que sempre dá trambicagem, não ajuda em nada. Quem que ajuda isso daqui? Pra que que interessa isso daqui? Adivinha? Interessa pro MST. O MST é o grande, é o grande ganhador dessa história. Por quê? Adivinha que é o principal fornecedor desse esquema? É o que eles falam, né? O valor aqui é 500 milhões que é distribuído nesse programa. 500 milhões pra acabar com a fome no Brasil? Cara, isso não é nada. Isso é um peido, né? Agora, 500 milhões pra mim, pra você, pra qualquer um é dinheiro pra caramba. 500 milhões é dinheiro pra caramba. Pra acabar com a fome no Brasil não é nada, é um peido, mas pra qualquer pessoa é. Então, qual que é a ideia aqui? Bota 500 milhões, compra banana fantasma do MST, compra pimenta fantasma do MST, compra um monte de coisa trambicagem do MST, sem licitação, é o próprio organização que vai lá e arruma e compra, e coisa e tal. Ou seja, em última análise, o que é esse PAA? O que é essa abóbora do Lula aqui? É dar dinheiro pro MST. É isso que acontece na prática. Na prática é isso. É muito mais fácil resolver dando auxílio Brasil ou Bolsa Família para o pessoal pobre que tá passando fome. Mas não, eles querem inventar esse esquema aqui pra dar dinheiro pros coleguinhas. É verdade, é isso que acontece. Aqui, ó. Programa mais voltado ao MST e assemelhados. Não é só o MST? Tem o MT, ST? Tem o movimento, sei lá, das contas? Tem um monte de movimento desses aí de invasão de terra. Aí eles vêm com esse papo de que não que o MST agora faz orgânicos e coisa e tal, eles vão comprar o orgânico do MST pra sei lá o quê. Eles estão dando dinheiro pro pessoal, né? Porque tá na cara que isso aqui é trambicagem, não tem nada sério nisso daqui. Infelizmente, é isso que se tornou o Brasil. Voltamos 20 anos no passado em programas cheios de corrupção que não fazem nenhum sentido na prática. Ah, mas acaba com a fome da pessoa. Não, meu amigo, você não tem o Bolsa Família? A pessoa tá passando fome? Dá o Bolsa Família. É muito melhor pra pessoa do que dar comida. Comprar abóbora e entregar pra pessoa. Se fosse picanha, pelo menos, dá pra fazer churrasco. Abóbora, pô. Nem isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Legenda Adriana Zanotto